Bora fazer dinheiro, meus amigos, com esse novo aplicativo aqui, onde você já vai começar com 2,40 de saldo, tá? É um aplicativo que ele paga tanto via Pix quanto no PagBank, os melhores métodos de pagamento pra mim, tá? Porque são os mais rápidos, os mais confiáveis e sem taxa, então vale super a pena, né? Melhor do que Paypal, na minha opinião. Temos várias opções de ponto aqui. E esse aplicativo é o seguinte, você vai criar a sua conta via Gmail e, na sequência, ele vai pedir pra que você adicione um código de convite pra ganhar até 150 mil pontos, essas moedinhas. Você pode colocar o código do canal, que é esse que tá aparecendo aí na tela, pra já iniciar com essa pontuação também. E aí sim, você já vai iniciar com esses 2,40, tá? No seu saldo. Tem que adicionar o código de convite pra poder já iniciar com essa pontuação, certo? E aqui nessa parte de tarefa, que é onde realmente nós podemos ver as opções principais de ganhar pontos nesse aplicativo, nós temos algumas opções de jogos, de aplicativos pra poder fazer o download. E aí vamos receber pontos conforme realizando as tarefas aqui. No caso, ele vai pedir pra que a gente baixe o aplicativo, chegue em determinado nível, jogue alguns dias, né? Ou alguns minutos pra validar a tarefa e nos dar a pontuação, tá? Do app. E são várias opções de jogos e aplicativos que nós temos. Aqui em atividades, nós também temos algumas tarefas um pouco mais simples, tipo o check-in diário. Você clica aqui, ó, já pra garantir o seu check-in. Clique pra receber a recompensa extra também. Ó, recebi aqui a pontuação. Já ganhei o equivalente, pelo menos um centavo, né? Eu acho que aumentou também, né, pessoal? O check-in, né? Não é pra gente ganhar já um real só no check-in. Aí seria demais. Tem assistir ganho aqui também, que é o benefício. Eu já fiz, então já posso coletar também a pontuaçãozinha extra. Assista um anúncio pra poder ganhar ainda mais. Opa, agora já a recompensa já foi bem maior. Pulei pra R$2,61. Então é massa demais. Só essas opções aqui de tarefas diárias que nós temos, ó, já podem nos dar um ótimo bônus, ó. Tem a vinculação aqui da conta, que você entra via Gmail. Já não vou reivindicar agora essa premiação, porque precisa assistir o anúncio. E eu quero já adiantar o vídeo, tá? Tenho outras opções aqui pra mostrar pra vocês. Antes disso, já aproveita. Deixa o like no vídeo se você gosta de novidades, de aplicativo pagando. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative também o sino de notificações pra se manter sempre atualizado com ótimas opções de renda extra apenas com o seu celular. Então tem várias missões, como vocês podem ver. Outra forma pra gente pontuar é você clicar em eu. E aqui vão ficar os aplicativos que nós já iniciamos a tarefa e também a opção de convidar amigos. Aqui é o seguinte, você vai ter acesso ao link de convite. Aparentemente você ganha R$0,50 por cada amigo que você convidar. E mais R$0,55 se esse seu amigo completar pelo menos 5 tarefas, tá? Totalizando assim R$1,50 por cada amigo convidado. O que é que ele precisa fazer? Apenas fazer o login via Gmail, adicionar o seu código e pronto. Completou a tarefa, você já recebe. Esse aqui é o código de convite do canal. Como vocês viram anteriormente, já utilizaram. Lembre-se de utilizar se você já quiser começar com bônus no aplicativo. E o seu código também vai ficar aqui embaixo. Pra fazer o saque, voltamos e aí clicamos aqui em sacar. Vejam só, o valor mínimo de saque desse aplicativo é de R$15,00, pessoal. Isso no PagBank ou Pix com a mesma pontuação. Também podemos sacar R$20,00 ou R$50,00 e também R$100,00 nas duas opções. No PagBank e Pix. Então é um aplicativo que tem um valor de saque um pouco alto. Mas vocês já viram a facilidade, digamos assim, que nós temos pra acumular pontos com esse app. Principalmente porque já iniciamos nele com R$2,40,00, R$2,30,00, se eu não me engano. Achei o aplicativo interessante. Com certeza eu vou utilizar. E o link pra você fazer o download também vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora eu vou apresentar outro aplicativo pra vocês. Com valor de saque mínimo muito baixo de apenas R$0,15. Aplicativo também bem simples pra você pontuar. Tem várias opções de ganho que vocês vão curtir bastante. É só você clicar aqui no centro, em Take Service. Que é pra você responder pesquisas através dessa plataforma que é a Bitlabs. Plataforma super conhecida, bem confiável. Com várias opções aqui de pesquisas pra você responder e acumular os pontos. Tem algumas um pouco mais rápidas, outras mais demoradas. E a pontuação também aqui varia muito, tá? Depende do tipo de pesquisa e da duração. Essa é a principal e única forma de ganho aqui desse aplicativo. Eu tava um pouco bugado aqui. Mas você já inicia nele com alguns pontos pra conseguir fazer o saque, tá? E aí fica faltando bem pouquinho. Completando uma tarefa, você já consegue solicitar o primeiro saque desse aplicativo. Algumas pessoas já mostraram comprovante de pagamento. Aqui na parte superior, vocês vão ver esses bauzinhos aqui, ó. Que você pode estar assistindo anúncios pra você coletar bônus, tá? Pra você ganhar uma pontuação extra, né? Pra que você consiga diminuir a quantidade de pontos necessária pra você fazer o saque. Então, conforme você vai assistindo os anúncios e ganhando esses baús aqui, você aumenta de nível. E aí você pode estar diminuindo o seu valor de saque. E consequentemente conseguir resgatar muito mais rápido, tá? Nessa opçãozinha aqui do baú. Clicando aqui em cima, viu? Faça isso. E pra fazer o saque, é só você clicar em Payout. Esse aplicativo não tem nem que ganhe. Aqui você vai já ter o valor mínimo de saque de apenas 15 centavos, como eu mostrei. 50 centos, 1 dólar, 2 dólares. No máximo, até 30 dólares no Paypal. E o prazo de pagamento é de até 7 dias úteis, tá? Se você achou interessante, o link pra download vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. E quero falar pra vocês também dessa nova plataforma que acabou de ser lançada, tá? Ótima plataforma pra você ganhar dinheiro apenas convidando amigos. E esses seus amigos, eles não vão precisar gastar a plataforma pra que você ganhe dinheiro. É apenas convidar. Você tem essa opção aqui, que você ganha 1 real por cada amigo convidado. Se ele ficar mais 3 dias, você ganha mais 3 reais, tá? É mais uma daquelas plataformas que você ganha 30 reais no cadastro. Tá aqui a notificaçãozinha dos 30 reais no cadastro. Já tem prova de pagamento, tá? É da mesma empresa da BR Filmes, da Tesla. Então, confiável. Esses 30 reais no cadastro que você ganha, você não consegue utilizar na hora, tá? Primeiro, você vai ficar resgatando todos os dias aqui 1 real até completar os 30, que já é o valor mínimo de saque. Mas tem outras opções de ganho pra gente também. Que é a opção de indicar amigos. E você pode estar compartilhando algumas coisas aqui, nessa opção tipo um feed. E conforme as pessoas dão like ou comentam, você ganha aqui pontuação também pra vir pra área principal de saque no aplicativo. E sempre, pessoal, vou deixar claro que não é uma recomendação de investimento, que ele tem algumas opções aqui pra baixo, tá? Vocês vão deslizar o dedo e vocês vão ver aqui as outras formas de ganho que vocês têm nesse aplicativo. Mas eu não acho interessante, porque sabemos que esse tipo de plataforma não dura muito tempo e para de pagar muito rápido, tá? Então, você tem que aproveitar, convidar o máximo de pessoas o mais rápido possível pra conseguir sacar logo. O valor mínimo de saque é de 30 reais e o prazo de pagamento é de apenas algumas horas, podendo ser de, no máximo, até 24 horas. Mas, geralmente, paga bem antes. Preste atenção agora aqui na parte de saque, tá? Sempre pessoas ficam confusas. Que é o seguinte, o principal erro é esse, ó. Você vai selecionar o tipo de chave Pix aí da sua preferência. Você vai adicionar aqui, ó, em conta as informações da chave Pix que você escolheu. Se for o telefone, seu número do telefone, se for e-mail, o e-mail. E aqui, em nome do banco, vai ser realmente só o nome do banco da chave Pix. Tipo, se for a chave Pix do Banco do Brasil, aí você digita Banco do Brasil, Caixa, PagSeguro, Banco Inter, alguma coisa do tipo. Seu celular e depois aqui embaixo é o seu nome completo, tá? Algumas pessoas erram aqui nessa opção e aí acabam não recebendo o valor. E aí se frustram, acham que não pagam. Mas é por um simples detalhe como esse que, às vezes, a pessoa perde de ganhar aqui nesse aplicativo, tá? Nessas plataformas. O link dessa vai ficar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Sempre eu estou trazendo novidades e aplicativos que realmente pagam, tá? Então, se você quer se manter atualizado, já aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative também o sino de notificações. E compartilhe o vídeo, o canal, com seus amigos, seus familiares, porque atualmente, né, todo mundo está precisando aí fazer uma renda extra. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito agradecidos a você se você fizer isso. Muito obrigado pela atenção, por ter chegado até aqui. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro!